No Vale do Jequitionha, uma ação da polícia mandou para a cadeia seis homens. As prisões são resultados de uma operação integrada de combate ao crime organizado. A gente conversa sobre esse assunto com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição do MG Record desta sexta-feira, pois as operações da polícia não param na nossa região. E desta vez, os trabalhos foram realizados na cidade de Jequitionha, cerca de 360 quilômetros de Governador Valadares. Foram quase 50 policiais, entre penais, civis e militares que atuaram nesta ação. No total, seis pessoas com idades entre 19 e 31 anos foram presas. De acordo com as forças de segurança, essas pessoas são consideradas perigosas, porque elas possuem passagens por vários crimes, como homicídios, tráfico de drogas e até tortura. A polícia ainda informou que essas pessoas faziam parte de uma organização criminosa que atuava em Lagedo, mais precisamente no bairro Santo Antônio. A polícia ainda informou que a cidade de Lagedo quase faz divisa com o estado da Bahia. No entanto, essas seis pessoas foram encaminhadas para a delegacia de polícia civil de Jequitinhonha e, em seguida, para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça. As investigações ainda continuam a fim de identificar outras pessoas supostamente que fazem parte desta quadrilha lá na região. Portanto, Saulo, foram quase 50 policiais envolvidos nesta operação denominada Epístola na cidade de Jequitinhonha. Saulo. Saulo.